Uniclinic 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 No Uniclinic entre as estrelas Emoção é ver o nosso time dentro do campo E o grito campeão com todos os cantos Na beleza e na energia da massa Bola pra frente, bala no peito e na raça Todos juntos no mesmo refrão Cantando o nosso lema, bendição e confusão Alegria é a nossa bandeira A nossa força vem da união Futebol e saúde é a nossa vida Uniclinic campeão Uniclinic!